Música Y seguir mi camino Sin llevar tu vacío Porque un ratito no me vas allá Y si mañana tú quieres volar Para ferrer nos vamos Y despertar temprano Con tetos enpernados Y fumarnos un gallo Te llevaré hasta donde tú quieras Te compraré toditas las estrellas Son las del techo de esta camioneta Subirá el cielo en el privado, nena Y si tú no quieres, pues no hay ningún problema Música Solo momentos me dio Pues ella me envidió Música Y si mañana te quieres marchar Desenreda el hechizo Hazlo acabar conmigo Es el peor castigo Y tú eres la testigo Que nomás tú Que nomás tú lo puedes terminar Que nomás tú Que nomás tú lo puedes terminar Música Música Porque un ratito no me vas allá Música 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 Y seguir mi camino Sin llevar tu vacío Porque un ratito no me vas allá Música Música Y si mañana tú quieres volar Paraferrenos vamos Y despertar temprano Con tetos enpernados Y comarnos un gallo Música Te llevaré hasta donde tú quieras Te compraré toditas las estrellas Son las del techo de esta camioneta Subirá el cielo en el privado, nena Y si tú no quieres, pues no hay ningún problema Música 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 Solo momentos me dio Pues ella me endizó Música Música Y si mañana te quieres marchar Música Música Es el peor castigo Y tú eres la testigo Que nomás tú Que nomás tú lo puedes terminar Música Que nomás tú Que nomás tú lo puedes terminar Música 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 E se amanhã tu queres volar Para ferrer nos vamos E despertar compranos Con tetos enpernados E fumarnos un gallo Te levaré hasta donde tu quieras Te compraré toditas las estrellas Son las del techo de esa camioneta Subirá el hielo en el privado, nena E se tu no quieres, pues no hay ni un problema Baila Mi amor, dímelo Yeah baby, I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Solo momentos Me dio Pues te Yeah man, it's all Yeah man, it's all Y si mañana te quieres marchar Desenreda el hechizo Hazlo, acaba conmigo Es el peor castigo Y tú eres la testigo Que nomás tú Que nomás tú lo puedes terminar Que nomás tú Tú, que nomás tú lo puedes terminar Que nomás tú Que nomás tú Un saludo Que nomás tú Não há mais que não há E seguir meu caminho Sem levar teu vacio Porque um ratito não me vou até já E se amanhã tu queres voar Para ferrer nos vamos E despertar com pranos Com tetos enpernados E comermos um gallo Te levaré Hasta onde tu queres Te compraré Todas as estrelas Son as del techo De esta camioneta Subirá o chelo En el privado, nena E se tu não queres Mas não há nenhum problema Dida Todos os momentos me deu, pois ela me enlizou E se amanhã te queres marchar, desenreda o hechizo, não acaba comigo É o peor castigo e tu és o testigo, que não mais tu, que não mais tu Lo puedes terminar, que não mais tu, que não mais tu Lo puedes terminar O peor castigo e tu és o testigo Não há mais que não fazer nada E seguir meu caminho, sem levar o vacio Porque um rato não me basta já E se amanhã você quer voar Para ferrer nos vamos e despertar temprano Com tetos enpernados e comernos um gallo Te levaré até onde tu queras Te compraré todas as estrelas Son as do techo desta caminhoneta Subir o chelo no privado, nena E se tu não queres, não há nenhum problema Só momentos me dio Pois ela me enlizou E se amanhã te queres marchar Desenreda o hechizo, hazlo acabar comigo É o peor castigo, e tu és o testigo Que nomás tu, que nomás tu lo puedes terminar Que nomás tu, que nomás tu lo puedes terminar E se amanhã te queres, não há nenhum problema Porque um rato não me basta já E se amanhã te queres, não há nenhum problema Meus do dar, não há mais que não a ser nada E seguir meu caminho, sem chamar teu vacio Porque um ratito não me basta já E se amanhã tu queres volar Para ferrenos vamos e despertar temprano Com tetos enpernados e comernos um gallo Te levaré hasta onde tu queras Te compraré todas as estrelas Son las del techo de esta camioneta Subirá el cielo en el privado, nena E se tu não queres, pois não há nenhum problema Só momentos me dio, pois ela me enlizou E se amanhã te queres marchar Desenreda o hechizo, hazlo acabar conmigo É o peor castigo, e tu eres o testigo Que nomás tu, que nomás tu lo puedes terminar Que nomás tu, que nomás tu lo puedes terminar E se amanhã te queres, porque um ratito não me basta já E se amanhã te queres, poisからει E se amanhã te queres, por ti não te Bio Eu sou do dar Não há mais Que não há Zerna E seguirme caminho Sem levar o vacio Porque um ratito Não me vou até já E se amanhã Tu queres voar Para ferrer nos vamos E despertar com prano Con tetos enpernados E comermos um gallo Te levaré Hasta onde tu quieras Te compraré Todas as estrelas Son as del techo De esta camioneta Subirá o chelo En el privado, nena E se tu não queres Pois não há nenhum problema Não há nenhum problema Só momentos me deu, pois ele já me enlizou E se amanhã te queres marchar, desenreda o hechizo, acaba comigo É o peor castigo e tu és o testigo, que não mais tu, que não mais tu Lo puedes terminar, que não mais tu, que não mais tu Lo puedes terminar E se amanhã te queres Não há mais, que não há, ser nao E seguir meu caminho, sem levar o seu vazio Porque um pouco não me vai até lá E se amanhã tu queres voar Para ferrenos vamos e despertar comprano Com tetos enpernados e fumar um gallo Te levaré até onde tu queres Te compraré todas as estrelas Sonhas do techo desta caminhoneta Subirá o chelo no privado, nena E se tu não queres, pois não há nenhum problema Música 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 E te queres marchar Desenreda o hechizo Esa acaba comigo É o peor castigo E tu és o testigo Que nomás tu Que nomás tu Lo puedes terminar Que nomás tu Que nomás tu Lo puedes terminar Porque o bravito No me va a bañar No me va a dar No hay más Que nomás Zerna E seguir mi camino Sin llamar tu vacío Porque un ratito No me va hasta allá Ese mañana Tu quieres volar Para perrenos vamos Y despertar temprano Con tetos empernados Y comarnos un gallo Te llevaré Hasta donde tú quieras Te compraré Toditas las estrellas Son las del techo De esta camioneta Subir al cielo En el privado nena Y si tú no quieres Pues no hay ni un problema No hay ni un cá princess Talcita De esta camioneta Y si tú no quieres Espera No hay ni unadelá Y si tú no quieres No le puedes Todos os momentos me deu, pois ela me enlizou E se amanhã te queres marchar, desenreda o hechizo, acaba comigo É o peor castigo e tu és o testigo, que não mais tu, que não mais tu Lo puedes terminar, que não mais tu, que não mais tu Lo puedes terminar O peor castigo e tu és o testigo A lida tem a ser Já me damos A lida tem a ser Não há mais que não ser nada E seguir meu caminho sem levar o vacio Porque um pouco não me basta já E se amanhã tu queres voar Para ferrenos vamos e despertar com prano Com teto sempernados e fumarmos um gallo Te levaré até onde tu queres Te compraré todas as estrelas São as do techo desta caminhoneta Subir o chelo no privado, nena E se tu não queres, pois não há nenhum problema Música 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 Só momentos me dio Pois ela me enlizou Música Que não mais tu, que não mais tu Que não mais tu lo puedes terminar Que não mais tu, que não mais tu Lo podes terminar Música Eu sou do dar Não há mais Que não há Ser nada E seguirme caminando Sem chamar tu vacio Porque um ratito Não me basta já E se amanhã Tu queres volar Para ferrer nos vamos E despertar comprano Con tetos enpernados E fumar nos um gallo Te levaré Hasta donde tú quieras Te compraré Todas las estrellas Son las del techo De esta camioneta Subirá el cielo En el privado, nena E se tú no quieres Es pues no hay ni un problema Amor 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 E só momentos me deu Pois ele já me enlizou E se amanhã te queres marchar Esse real hechizo Faz o acabar comigo É o peor castigo E tu és a testigo Que nomás tu Que nomás tu Lo puedes terminar Que nomás tu Que nomás tu Lo puedes terminar E se amanhã te queres marchar Porque o ratito No me vas a caer No me vas a caer Me usou dudar, não há mais que não fazer nada E seguir meu caminho, sem levar o vacio Porque um rato não me basta já E se amanhã tu queres volar Para ferrer nos vamos e despertar comprano Con tetos enpernados e comernos un gallo Te levaré hasta onde tu quieras Te compraré todas as estrelas Son las del techo de esta camioneta Subirá el cielo en el privado, nena E se tu não queres, pois não há nenhum problema Só momentos me dio, pois ela me enlizou E se amanhã te queres marchar Desenreda o hechizo, hazlo acabar conmigo É o peor castigo, e tu eres o testigo Que nomás tu, que nomás tu lo puedes terminar Que nomás tu, que nomás tu lo puedes terminar E se amanhã te verás, depois vou deixar você E se amanhã te verás, porque o ratito não vai cair Porque o ratito não vai cair E se amanhã te verás, porque o ratito não vai cair A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Solo momentos me dio A CIDADE NO BRASIL 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 Desenreda o hechizo, não acaba comigo É o peor castigo e tu és o testigo Que não mais tu, que não mais tu lo puedes terminar Que não mais tu, que não mais tu lo puedes terminar Porque o gatito não me va a ganhar Meus a dudar, não há mais que não a ser nada E seguir meu caminho, sem chamar teu vacio Porque o gatito não me va a ganhar E se amanhã tu queres voar Para ferrer nos vamos e despertar com pranos Com tetos enpernados e fumar nos um gallo Te levaré hasta onde tu queras Te compraré todas as estrelas Son las del techo de esa camioneta Subir al cielo en el privado, nena E se tu não queres, pois não há nenhum problema E se tu não queres, pois não há nenhum problema Só os momentos me dio, pois ela me enlizou E se amanhã te queres marchar Desenreda o hechizo, não acaba comigo É o peor castigo e tu és o testigo Que nomás tu, que nomás tu, que nomás tu lo puedes terminar Que nomás tu, que nomás tu lo puedes terminar E se amanhã te queres, pois não há nenhum problema Porque o gatito não me va a ganhar Que nomás tu, 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 que Meus do dar Não há mais Que não há Ser nada E seguir meu caminho Sem levar teu vacio Porque um ratito Não me basta já E se amanhã Tu queres volar Para ferrenos vamos E despertar compranos Ponte tosa empernados E fumarnos un gallo Te levaré Hasta donde tu quieras Te compraré Toditas las estrellas Son las del techo De esa camioneta Subirá el cielo En el privado, nena E se tu não queres Mas não há nenhum problema ro Amor Música 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 Só momentos me deu Pois ela me enlizou E se amanhã te queres marchar Desenreda o lechizo, hazlo acabar comigo É o peor castigo, e tu eres o testigo Que nomás tu, que nomás tu lo puedes terminar Que nomás tu, que nomás tu lo puedes terminar Música Porque un ratito no me vas a caer Música Eu só vou dar Não há mais Que não há Ser nada E seguir meu caminho Sem levar teu vacio Porque um ratito Não me basta já E se amanhã Tu queres voar Para ferrer nos vamos E despertar com prano Com tetos enpernados E fumar nos um gallo Te levaré Hasta donde tu quieras Te compraré Todas as estrelas Son las del techo De esta camioneta Subirá el cielo En el privado, nena E se tu no quieres É, pois não há nenhum problema É, pois não há nenhum problema Só o momento Me dio Pois é, ela me enlizou E se amanhã Te queres marchar Desenreda o lechizo Hazlo acabar conmigo É o peor castigo E tu eres la testigo Que não há mais tu Que não há mais tu Lo puedes terminar Que não há mais tu Que não há mais tu Lo puedes terminar E se amanhã Porque o lechizo Não há mais tu O lechizo O lechizo O lechizo O lechizo O lechizo Me usou dudar No há mais Que não há Ser nada E seguirme camino Sin llamar tu vacío Porque un ratito No me basta ya E se amanhã E se amanhã Tu quieres volar Para ferrenos vamos E despertar Compranos Con tetos Enfernados E fumarnos Un gallo Te llevaré Hasta donde Tu quieras Te compraré Todas las estrellas Son las del techo De esta camioneta Subir al cielo En el privado Nena E se tu No quieres Pues no hay Ni un problema Solo momentos Me dio Pues te Ya me Enlizó Y si mañana Te quieres Marchar Desenredale Echizo Hazlo Acabar Conmigo Es el peor Castigo Y tú eres La testigo Que no más Tú Que no más Tú Lo puedes Terminar Que no más Que no más Que no más Tú Lo puedes Terminar No más A CIDADE NO BRASIL 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 E se amanhã te queres marchar Desenreda o leitura, hazlo acabar comigo É o peor castigo e tu és o testigo Que nomás tu, que nomás tu lo puedes terminar